Migo de amor, hoje estou tão só Olá gente, beleza? Bom, agora vou mostrar pra vocês o LP do Amado Batista de 1989 Esse LP também vendeu acima de um milhão de cópias Esta é a capa E a contracapa Fecha a técnica Agora o pôster Agora as músicas Já vem com cifra Agora o LP Selo Gravadora RCA BMG Ariola Lado A E Lado B Vamos lá para as músicas e os compositores Lado A Pelo Meu Caminho Composição Amado Batista Reginaldo Sodré Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação E eu só tenho hoje uma preocupação que é você Você não voltou Composição Edelson Moura Você aqui seria melhor Mas liberte Garotinha Indecisa Composição Eu e você Composição Amado Batista Reginaldo Sodré Coração não quis mais suportar Esta distância Lado B Meu Bem Composição Amado Batista Reginaldo Sodré Não é segredo para ela Composição Amado Batista Reginaldo Sodré Não pode ser E a composição Amado Batista Reginaldo Sodré Tenho medo de ficar sozinho Tenho vontade de sair correndo Eu tenho tudo que você Escuta Composição José Fernandes Muitos abraçados Só eu e você Com muita ternura Quero olhar Meu Ex Amor Composição Amado Batista Reginaldo Sodré Eu tive um amor Amor tão bonito De que adianta Composição Amado Batista Reginaldo Sodré De que adianta Esse peito que canta Rasgando a garganta De tanta emoção De que adianta Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Compartilhe Se inscreva aqui no canal E ative as notificações Ok Até o próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto